Oi gente, eu tô com mais um vídeo aqui pra vocês, gente, assim, eu tava fazendo vídeo de inscritos pra vocês e vocês não estavam avisando, não deixem o like, aí eu pensei, galera, vamos, por favor, dá um like e vocês veem os meus vídeos, eu quero ir pro menos 10, 5 inscritos, qualquer coisa, por favor, eu quero que vocês deixem o like no meu canal, eu faço de tudo pra gravar pra vocês, e assim vocês me agradecem. Eu, hoje fui pra escola, 7 horas da manhã, eu cheguei 11 horas, e aí eu fui lá com o Google, editou meus vídeos, fui fazendo tudo pra vocês, tive que fazer um sorteio lá no meu Instagram, pra eu ganhar inscritos, meu Deus do céu, vocês são desse jeito, sério, se você tivesse o canal, você gostaria, eu não tenho inscritos, gostaria? Viu? Não! Então, por favor, deixa seu like, eu não tô brigando nada, se você quiser me inscriver, você vai tá perdendo seu tempo de me inscriver, viu? Então, hoje eu vou me dar esse recado, e tchau!